Amigos, qual para você é a melhor fase da vida? A infância, a adolescência, pré-adolescência, adolescência, ou agora adulto? E se você já passou dos 50, essa que eu estou vivendo aqui. Porque passou um carro por mim agora e o cara botou a cara para fora da janela e falou assim, você faz parte da minha infância. Por causa de quê? Por causa do Armação. O Armação fez parte dessa geração lá dos anos 80, né? De repente o cara era um garoto da idade do Bacana na época. Então eu também acho que infância é o máximo, não tem preocupação, é só brincar, né? Eu na minha época jogava bolinha de gulho, corria atrás de balão, rodava pião, carrinho de rolemã, vivia na rua, no clube. Era o maior barato. Não tinha boleto, não tinha boleto, não tinha nada. Era o máximo, era só ir almoçar, jantar e ir para a escola. E na escola era divertido, era bacana. Então, qual é ou qual foi a sua fase mais feliz? Diz aí. Fala aí, Cadu. 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 Cadu.